Eu vou pro João de novo. Boa, Tony. Boa, caralho. Parabéns. 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 Ei, Juntz. Aqui, ó. Juntz. Ó a posse aqui, ó. Segura pra cá, rapazinho, ó. É. É, é. É, é. É. É, é. Parabéns, Juntz. Parabéns, Juntz. É, já tem de novo. É, parabéns, tá bom? É, parabéns pra cá, irmã. Vem, vamos, vamos. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Agora tem dois aí, pessoal. Nossa, agora é nosso. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Para aquele pessoal que dizia que veterano não joga bola. É nossa!